oi galerinha rápido hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre jurassic world dominion jurassic world 3 lançou uma foto do pôster de jurassic world 3 que é o âmbar com a logo do tiranossauro nele né o âmbar aqui é um âmbar com o tiranossauro e jurassic world dominion ou seja jurassic world 3 foi adiado antes era jurassic world 3 ia lançar em 2021 mas com essa pandemia agora jurassic world 3 vai lançar em 2022 olha aqui 10 de junho de 2022 ou seja parece que alguns testaram positivo que estavam trabalhando que estavam trabalhando no filme testaram positivo positivo de convite então adiaram para 2022 ou seja não vai ser mais 2020 vai lançar o filme tchau galerinha rápido